Vem aqui novinha, dança no sobe e desce Rebolando o cumbum na dança da piriguete Vem aqui novinha, senti minha pressão Vem rebolar gostoso no som do meu paredão Você é linda e gostosa, tem um corpo estrutural Quando chega na balada, todo homem passa mal Vou pegar essa novinha, passear no meu carrão Levar ela pro motel, conquistar seu coração Você é linda e gostosa, tem um corpo estrutural Quando chega na balada, todo homem passa mal Vou pegar essa novinha, passear no meu carrão Levar ela pro motel, conquistar seu coração Vem aqui novinha, dança no sobe e desce Rebolando o cumbum na dança da piriguete Vem aqui novinha, mostrai como é que faz Mas dance com jeitinho pra não matar o papai Vem aqui novinha, dança no sobe e desce Rebolando o cumbum na dança da piriguete Vem aqui novinha, senti minha pressão Vem rebolar gostoso no som do meu paredão Você é linda e gostosa, tem um corpo estrutural Quando chega na balada, todo homem passa mal Vou pegar essa novinha, passear no meu carrão Levar ela pro motel, conquistar seu coração Você é linda e gostosa, tem um corpo estrutural Quando chega na balada, todo homem passa mal Vou pegar essa novinha, passear no meu carrão Levar ela pro motel, conquistar seu coração Vem aqui novinha, dança no sobe e desce Rebolando o cumbum na dança da piriguete Vem aqui novinha, mostrai como é que faz Mas dance com jeitinho pra não matar o papai Vem aqui novinha, dança no sobe e desce Rebolando o cumbum na dança da piriguete Vem aqui novinha, senti minha pressão Vem rebolar gostoso no som do meu paredão Ei galera, Gil do Nascimento no Piseiro, volume 4 Amor de rapariga é bom demais papai Você pensou de bagunçar a minha vida Quando dizia que não tinha mais saída Hoje eu estou de boa Estou vivendo e tomando outra pessoa Você pensou de bagunçar a minha vida Quando dizia que não tinha mais saída A noite eu tô no piseiro Hoje eu estou solteiro Cheio de rapariga Amor de rapariga é teu amor Amor de rapariga é cê que é bom demais Amor de rapariga é verdadeiro De dia e de noite bebendo e pedindo mais Amor de rapariga é teu amor Amor de rapariga é cê que é bom demais Amor de rapariga é verdadeiro De dia e de noite bebendo e correndo atrás Você pensou de bagunçar a minha vida Quando dizia que não tinha mais saída Hoje eu estou de boa Estou vivendo e tomando outra pessoa Você pensou de bagunçar a minha vida Quando dizia que não tinha mais saída A noite eu tô no piseiro Hoje eu estou solteiro Tô cheio de rapariga Amor de rapariga é teu amor Amor de rapariga é cê que é bom demais Amor de rapariga é verdadeiro De dia e de noite bebendo e pedindo mais Amor de rapariga é teu amor Amor de rapariga é cê que é bom demais Amor de rapariga é verdadeiro De dia e de noite bebendo e pedindo mais Amor de rapariga é teu amor Amor de rapariga é cê que é bom demais Amor de rapariga é verdadeiro De dia e de noite bebendo e correndo atrás Amor de rapariga é bom demais papai A novinha gostosa e bonita A gente faz carinho nela e depois fica A novinha gostosa e bonita A gente faz carinho nela e depois fica Depois fica Depois fica Depois fica A gente faz carinho nela e depois fica Como é maravilhoso o final de semana E ouve alguém falar sextou Como é maravilhoso o final de semana A gente pega as novinha pra fazer amor Como é maravilhoso o final de semana E ouve alguém falar sextou Como é maravilhoso o final de semana A gente pega as novinha pra fazer amor Pra fazer amor A gente pega as novinha pra fazer amor As novinha gostosa e bonita A gente faz carinho nela e depois fica As novinha gostosa e bonita A gente faz carinho nela e depois fica 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 A gente faz carinho nela e depois fica Como é maravilhoso o final de semana E ouve alguém falar sextou Como é maravilhoso o final de semana A gente pega as novinha pra fazer amor Como é maravilhoso o final de semana Como é maravilhoso o final de semana E ouve alguém falar sextou Como é maravilhoso o final de semana A gente pega as novinha pra fazer amor Pra fazer amor Pra fazer amor A gente pega as novinha pra fazer amor Se embora Se embora Já é muito tarde O garçom precisa fechar o galo Me trouxe a conta Marcando o cartão Pediu pra pagar Garçom vou pedir pra você Uma coisa que não é como se pedir Você passe o cartão, vá para casa e me deixe aqui O meu grande amor brigou comigo, me mandou embora Tomou minha chave, pegou minhas roupas, ainda jogou fora Tá tudo fechado, me diz o que eu faço agora Que afonda-se mais uma cerveja, que eu vou beber do lado de fora Deixa eu beber, rapaz, deixa eu beber, rapaz Não tenho dinheiro, mas tenho limite de mil reais Deixa eu beber, rapaz, deixa eu beber, rapaz Não tenho dinheiro, mas tenho limite de mil reais Ei galera, Gil do Nascimento, vamos me guardar Deixa eu beber, rapaz O meu grande amor brigou comigo, me mandou embora Tomou minha chave, pegou minhas roupas, ainda jogou fora Tá tudo fechado, me diz o que eu faço agora Que afonda-se mais uma cerveja, que eu vou beber do lado de fora Deixa eu beber, rapaz, deixa eu beber, rapaz Não tenho dinheiro, mas tenho limite de mil reais Deixa eu beber, rapaz Deixa eu beber, rapaz Não tenho dinheiro, mas tenho limite de mil reais Deixa eu beber, rapaz Deixa eu beber, rapaz Não tenho dinheiro, mas tenho limite de mil reais Deixa eu beber, rapaz E aí galera, Gil do Nascimento, volume 4 É, bebo 24 horas A bebida foi o remédio que o doutor me receitou A insulina dá paixão pra esquecer meu ex-amor Bebia todo dia, mas nada adiantou Agora bebo dia e noite essa receita falhou Bebia todo dia e noite essa receita falhou Agora bebo, bebo é só como é que é Bebo 24 horas, já não paro mais em pé Agora bebo, bebo é só como é que é Eu bebo é toda hora pra esquecer essa mulher A bebida foi o remédio que o doutor me receitou A insulina dá paixão pra esquecer meu ex-amor Bebia todo dia e noite essa receita falhou Agora bebo, bebo é só como é que é Bebo 24 horas, já não paro mais em pé Agora bebo, bebo é só como é que é Eu bebo é toda hora pra esquecer essa mulher Agora bebo, bebo é só como é que é Bebo 24 horas, já não paro mais em pé Agora bebo, bebo é só como é que é Eu bebo é toda hora pra esquecer essa mulher Agora bebo, bebo é só como é que é Bebo 24 horas, já não paro mais em pé Agora bebe, veja só como é que é Eu bebo é toda hora pra esquecer essa mulher E aí galera, mais uma vez Gil do Nascimento no Fizeiro Hoje é sexta-feira, a noite vai ser animada Eu não vou dormir agora, vou curtir uma balada Hoje é sexta-feira, a noite vai ser animada Eu não vou dormir agora, vou curtir uma balada Já preparei a minha caminhoneta e um batidão De moda sertaneja Eu vou atrás da mulherada Beber a barriga, fazer amor com certeza Porque eu sou conquistador Comigo logo no chaveiro Só curto na madrugada Com as minhas piriguete Porque eu sou conquistador Comigo logo no chaveiro Só curto na madrugada Com as minhas piriguete Já preparei a minha caminhoneta e um batidão De moda sertaneja De moda sertaneja Eu vou atrás da mulherada Porque eu sou conquistador Porque eu sou conquistador Comigo logo no chaveiro Só curto na madrugada Com as minhas piriguete Porque eu sou conquistador Comigo logo no chaveiro Só curto na madrugada Com as minhas piriguete Com as minhas piriguete Sou parigueiro Gosto mesmo é de folia Eu sou cabarezeiro Gosto é da putaria E eu não ligo se alguém falar de mim Eu gasto meu dinheiro E gosto de viver assim Ei, chulo do assinamento Volume 4 É pra tocar no paredão Chego o final de semana Eu quero é curtir Tô com o meu paredão Equipado pra sair Quatro por quatro Traçada toda de luxo Do tipo combinado E a mulherada Fica afim Chega novinha Me chamando de pai De amor e de benzinho Chega me dando pressão Eu não resisto Um belo rabo de saia Chamo ela Chamo ela no piseiro E depois pro meu colchão Eu sou raparigueiro Gosto mesmo é de folia Eu sou cabarezeiro Gosto é da putaria E eu não ligo se alguém falar de mim Eu gasto meu dinheiro Eu gasto meu dinheiro E gosto de viver assim Eu sou raparigueiro Gosto mesmo é de folia Eu sou cabarezeiro Gosto é da putaria E eu não ligo se alguém falar de mim Eu gasto meu dinheiro E gosto de viver assim Chega o final de semana Eu quero é curtir Tô com o meu paredão Equipado pra sair Quatro por quatro Traçada toda de luxo Do tipo combinado E a mulherada Fica afim Chega novinha Me chamando de pai De amor e de benzinho Chega me dando pressão Eu não resisto Um belo rabo de saia Chamo ela no piseiro E depois pro meu colchão Eu sou raparigueiro Gosto mesmo é de folia Eu sou cabarezeiro Gosto é da putaria E eu não ligo se alguém falar de mim Eu gasto meu dinheiro E gosto de viver assim Eu sou raparigueiro Gosto mesmo é de folia Eu sou cabarezeiro Gosto é da putaria E eu não ligo se alguém falar de mim Eu gasto meu dinheiro E gosto de viver assim Eu sou raparigueiro Gosto mesmo é de folia Eu sou cabarezeiro Gosto é da putaria E eu não ligo se alguém falar de mim Eu gasto meu dinheiro E gosto de viver assim Mas eu sou raparigueiro Gosto mesmo é de folia Eu sou cavaleleiro, gosto é da putaria E eu não ligo se alguém falar de mim Eu gasto meu dinheiro E gosto de viver assim Gil do Nascimento, mais um sucesso pra você Vou um em quatro, simbora! Se você quer ir embora, meu amor, pode ir Ninguém é dono de ninguém, eu não vou te impedir Se você quer ir embora, meu amor, pode ir Ninguém é dono de ninguém, eu não vou te impedir Sei que vai quebrar a cara, vai querer voltar Você tem meu endereço, também pode me ligar Quando alguém tocar seu corpo, você vai lembrar de mim Vai sair louca me querendo, coração dizendo sim Aí você vai chorar, vai se arrepender Quando você descobrir que eu sou o cara pra você Aí você vai chorar, vai se arrepender Quando você descobrir que eu sou o cara pra você Se você quer ir embora, meu amor, pode ir Ninguém é dono de ninguém, eu não vou te impedir Se você quer ir embora, meu amor, pode ir Ninguém é dono de ninguém, eu não vou te impedir Sei que vai quebrar a cara, vai querer voltar Você tem meu endereço, também pode me ligar Quando alguém tocar seu corpo, você vai lembrar de mim Vai sair louca me querendo, coração dizendo sim Aí você vai chorar, vai se arrepender Quando você descobrir que eu sou o cara pra você Aí você vai chorar, vai se arrepender Quando você descobrir que eu sou o cara pra você Aí você vai chorar, vai se arrepender Quando você descobrir que eu sou o cara pra você Aí você vai chorar, vai se arrepender E aí galera, mais uma vez Se o do nascimento não fizeram, volume 4 Se você quer ir embora, vai Que eu vou ficar te esperando Se meu benzinho quer ir embora, vai Que eu vou ficar te esperando Se você quer ir embora, vai Se você quer ir embora, vai WhatsApp pra eu te ligar E mandar mensagem Se você quer ir embora, vai Se você quer ir embora, vai Se você quer ir embora, vai Que eu vou ficar te esperando Se meu benzinho quer ir embora, vai Se meu benzinho quer ir embora, vai Que eu vou ficar te esperando, vai Se meu benzinho quer ir embora, vai Que eu vou ficar te esperando Se meu benzinho quer ir embora, vai 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 Aí vamos beber, vamos tomar mer, como é bom beber arrodeado de mulher. Aí vamos beber, vamos tomar mer, pensando uma coisa boa é beber no cabaré. Hoje a noite eu vou sair, vou sair é na zoeira, vou beber é barriga, vou cair na bagaceira. Tô saindo preparado para o que der e vinha, dinheiro aqui não falta pra gastar no cabaré. Hoje eu vou beber, hoje eu vou farrear, só vou sair do cabaré quando o dia clarear. Aí vamos beber, vamos tomar mer, como é bom beber arrodeado de mulher. Aí vamos beber, vamos tomar mer, pensando uma coisa boa é beber no cabaré. Aí vamos beber, vamos tomar mer, como é bom beber arrodeado de mulher. Aí vamos beber, vamos tomar mer, pensando uma coisa boa é beber no cabaré. Aí vamos beber, vamos tomar mer, como é bom beber arrodeado de mulher. Aí vamos beber, vamos tomar mer E se numa coisa boa é beber no cabaré Vem aqui novinha dançar no sobe e desce Rebolando o bumbum na dança da piriguera Vem aqui novinha mostrar como é que faz Mas dança com jeitinho pra não matar o papai Vem aqui novinha dançar no sobe e desce Rebolando o bumbum na dança da piriguera Vem aqui novinha sentir minha pressão Vem rebolar gostoso no som do meu paredão Você é linda e gostosa, tem um corpo estrutural Quando chega na balada todo homem passa mal Vou pegar essa novinha passear no meu carrão Levar ela pro motel conquistar seu coração Você é linda e gostosa, tem um corpo estrutural Quando chega na balada todo homem passa mal Vou pegar essa novinha passear no meu carrão Levar ela pro motel conquistar seu coração Vem aqui novinha dançar no sobe e desce Rebolando o bumbum na dança da piriguera Vem aqui novinha mostrar como é que faz Mas dança com jeitinho pra não matar o papai Vem aqui novinha dançar no sobe e desce Rebolando o bumbum na dança da piriguera Vem aqui novinha sentir minha pressão Vem rebolar gostoso no som do meu paredão Você é linda e gostosa, tem um corpo estrutural Quando chega na balada todo homem passa mal Vou pegar essa novinha passear no meu carrão Levar ela pro motel conquistar seu coração Você é linda e gostosa, tem um corpo estrutural Quando chega na balada todo homem passa mal Vou pegar essa novinha passear no meu carrão Levar ela pro motel conquistar seu coração Vem aqui novinha dançar no sobe e desce Rebolando o bumbum na dança da piriguera Vem aqui novinha mostrar como é que faz Mas dança com jeitinho pra não matar o papai Vem aqui novinha dançar no sobe e desce Rebolando o bumbum na dança da piriguera Vem aqui novinha sentir minha pressão Vem rebolar gostoso no som do meu paredão Eita galera, Gil do Nascimento no Piseiro, volume 4 Amor de rapariga é bom demais papai Você pensou de bagunçar na minha vida Quando dizia que não tinha mais saída Hoje eu estou de boa Estou vivendo e tomando outra pessoa Você pensou de bagunçar na minha vida Quando dizia que não tinha mais saída A noite eu tô no piseiro Hoje eu estou solteiro Tô cheio de rapariga Amor de rapariga é que é o amor Amor de rapariga é que é bom demais Amor de rapariga é verdadeiro De dia e de noite bebendo e pedindo mais Amor de rapariga é que é o amor Amor de rapariga é que é bom demais Amor de rapariga é verdadeiro De dia e de noite bebendo e correndo atrás Você pensou de bagunçar na minha vida Quando dizia que não tinha mais saída Hoje eu estou de boa Estou vivendo, tô amando pra pessoa Você pensou de bagunçar na minha vida Quando dizia que não tinha mais saída À noite eu tô no piseiro Hoje eu estou solteiro, tô cheio de rapariga Amor de rapariga é teu amor Amor de rapariga, sei que é bom demais Amor de rapariga é verdadeiro De dia e de noite bebendo, pedindo mais Amor de rapariga é teu amor Amor de rapariga, sei que é bom demais Amor de rapariga é verdadeiro De dia e de noite bebendo, pedindo mais Amor de rapariga é teu amor Amor de rapariga, sei que é bom demais Amor de rapariga é verdadeiro De dia e de noite bebendo, correndo atrás Amor de rapariga é bom demais papai Música 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 Música